No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo, agora de forma oficial o Grêmio acabou de anunciar Edenilson e também Rafael Cabral, exatamente os dois jogadores estão agora oficialmente anunciados e galera, deixa eu falar um pouco sobre as duas contratações, eu quero lembrar para vocês que hoje no Papo Copero a gente vai ter aí o Anderson Pico, vamos receber ele, entrevistar, bater aquele papo, o ex-jogador do Grêmio que era comparado na época até com o Roberto Carlos, então eu espero vocês, eu vou deixar o link na descrição também vai estar no comentário fixado, é só entrar lá, a partir das 19h30 já vamos estar ao vivo com o Anderson Pico beleza? Curitado, então só para falar um pouco sobre Rafael Cabral e Edenilson, quem está chegando agora do trabalho quem não viu notícia nenhuma ontem e nem hoje, só para esclarecer, o Rafael Cabral vem para o Grêmio por uma troca de empréstimo com o Grêmio pelo Grando, o Grando vai para o Cruzeiro, Rafael Cabral vem para o Grêmio e o Edenilson vem para o Grêmio por dois anos e o seu salário vai gerar em torno aí mais ou menos de 400 a 500 mil reais eu não sei o valor exato, mas é mais ou menos isso, vai ter bônus, questão aí de produtividade e muito mais então o Edenilson é o novo jogador do Grêmio, tudo indica que o número da sua camisa será o número 15 não vai ser o número 41, como a gente estava falando aqui, a gurizada pedindo ah, tem que ser o 41, tem que ser o 41, não vai ser, mas eu espero que no final do ano, quando o Grêmio ganhar o Brasileirão o Edenilson coloque uma camisa com o número virado para frente, 41, aí sim, quando o Edenilson levantar a taça do Brasileirão e estar aí com a camisa 41, para mim já seria ótimo, beleza? Então, Edenilson e também Rafael Cabral anunciados os dois novos reforços do Grêmio também, só para não deixar passar a informação do Globo Esporte, Cuiabano deve estar indo para o Botafogo a janela fecha hoje, ainda não foi concretizado, pelo que eu ouvi até o momento dessa gravação, que é 18 horas então, nesse momento ainda não tem nada confirmado, nenhum anúncio oficial mas a princípio, Cuiabano deve estar indo para o Botafogo, para mim é um erro até porque o Grêmio não tem outro lateral disponível, né? claro, tem os guris da base, o Wesley Costa, o José Guilherme mas são guris da base que ainda não se firmaram no profissional o Cuiabano já estava no elenco profissional e agora a gente perde ele e vamos ter que utilizar o Wesley Costa e até o José Guilherme beleza? Gurizada, deixa o like, te inscreve no canal e espero vocês no Papo Copeiro já vem depois de assistir esse vídeo para assistir o episódio com o Anderson Pico valeu, um abraço, fui!